A gente sempre fala aqui da lei de ação e reação, ação e reação. A nossa vida vai ser sempre o fruto da lei de ação e reação. Quando pensamos, quando falamos, quando agimos, causamos, ação e reação, causa e efeito. Causamos, causamos. E como será o efeito? O efeito será pela intensidade do que causamos. E o teor desta causa, e o teor desta causa, sempre será assim. Sempre. Geralmente, nós queremos combater os efeitos, mas não nos remetemos às causas. É igual aquela dor de cabeça, que temos insistentemente e tomamos o analgésico. E não vamos buscar a causa. É uma forma de verificarmos como estamos causando no mundo a análise dos efeitos. Se nós começamos a levantar, no nosso dia a dia, dificuldades, problemas. Há de se parar para refletir. São efeitos negativos. Meus amigos, o livre-arbítrio é um fato. Você age de acordo com a sua consciência. Com o seu desejo. Algumas pessoas dizem, mas o livre-arbítrio medrado não é tão livre assim. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Meus amigos, Vivekananda, um grande místico hindu, responsável por trazer a Yoga para o Ocidente. Ele diz o seguinte. A vontade não é livre. Prestem atenção. A vontade não é livre. É um fenômeno vinculado por causa e efeito. Vocês vejam bem. Vamos refletir um minutinho nisto. Um minutinho só. A vontade não é livre. A vontade não é livre. Ela é vinculada ao fenômeno de causa e efeito. O que se depreende desta concepção hindu? Claro. Nós estaremos sempre causando, em reflexo aos efeitos que já sofremos, de estarmos sempre causando. Somos, portanto, produtos, somos, portanto, produtos, permanente e contínuo, do que causamos em nós mesmos. Na colheita dos seus efeitos. Então, por isto, que esta vontade não é tão livre. E é aí que surge um desafio que nós fugimos. Que Sócrates recolheu do templo de Éfesos. Homem conhece a ti mesmo. É um desafio. E é um desafio incômodo, desconfortável. Porque é um desafio que nos propõe desnudar a nós mesmos diante de nós mesmos. Porque nós temos uma tendência permanente de querer proteger o nosso ego. Por isso que terceirizamos culpa, por isso que sempre colocamos a culpa no outro. Para não gerar desconforto emocional. E por conta disso, não nos autodesvelamos. E a partir daí, vamos continuar sofrendo os efeitos das nossas causas no mundo. Que não são combatidas no seu nascedor. E a partir daí, vamos continuar sofrendo os efeitos das nossas causas no mundo. E aí, vamos lá.